Que delícia! Boa garota! Hum, vou comer minhojo e eu vou comer sozinha não vou dar nada pra ninguém Hummm A Julinha tem minhojo e ela não vai querer dividir comigo Ah, mas eu tive uma ideia Nossa, que cabeça dura como é que eu vou esquecer? Eu esqueci o garfo vou lá buscar, né? Hahaha A Julinha esqueceu o garfo Enquanto ela não vem vou colocar uma barata no minhojo dela Agora eu tenho que esconder, né? Senão ela vai ver a barata Vamos ver o que ela vai fazer quando vença a barata Pronto Hummm, que delícia Hummm Agora eu vou comer meu minhojo agora sim Deve tá uma delícia Uuuu 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 hahaha Ela ficou com medo da barata de mentira Hahahaha E o melhor Eu vou comer o miojo todinho dela Hahahaha 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 E o melhor Tchau.